DJ Menomix, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria O DJ Magrão ZN vai te dar o papo reto, vai, vai, vai te dar o papo reto Ele é preparado, eu sei que ela é bandida Taca a porra da jereca, joga em cima da me pinga vai Taca a porra da jereca, joga em cima da me pinga vai Taca a porra da jereca, joga em cima da me pinga vai Taca a porra da jereca, joga em cima da me pinga vai Taca a porra da jereca, joga em cima da me pinga vai Bota na bota Bota na bota DJ Memo Mix, é um brabo da putaria É um brabo da putaria O DJ Mato VN, vai te dar uma porrada Vai te dar uma porrada DJ Magro ZN DJ Magro ZN DJ Magro ZN DJ Magro ZN